Música Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Novo episódio na série Fucking Assassin's Creed Pessoal, no último episódio nós ficámos a conhecer um bocadinho mais a história do Bayek Ou um bocadinho mais sobre a história sim, o passado de Bayek Percebemos o porquê dele ter sido de vingança Ainda faltam algumas perguntas a obterem resposta Mas já deu para entender um pouco aquilo que aconteceu E o porquê de ele andar à procura de todas estas pessoas para as assassinar Pessoal, desde já, muito obrigado a todos que têm apoiado o canal Muito obrigado a quem tem acompanhado a série Os poucos comentários que temos tido nos vídeos São sempre muito bons relativamente à série E já sabem, não se esqueçam de partilhar o canal, partilhar a série E partilhar os vídeos com os vossos amigos para chamarmos mais pessoas Entretanto, malto, eu tenho a dizer que fiz algumas missões secundárias em off Ok? Fiz algumas missões secundárias em off Nada de especial para tentar trazer maioritariamente as missões principais aqui para o canal Vamos continuar esta com... Em que Amon anda a seu lado Ok? E vamos falar com o Epsefa Epsefa Para sairmos então de Siwa Ok? Se bem que Se nós olhamos para aqui, para Siwa Ainda temos aqui uma missão secundária Ok? Exatamente, ali uma missão secundária E tínhamos aqui mais uma Tínhamos para aqui outra missão secundária Que eu já não sei onde é que está para fazer Que eu não fiz Mas que entretanto irei fazer Mas como tal E como eu disse Vamos fazer então as missões principais aqui no canal E o resto eu vou fazendo em off Ok? Para também não estar a... Digamos, a encher o canal com missões secundárias Que normalmente não têm em que de si Não têm nada E acabam por não ter grande interesse Até podemos um dia vir a fazer aqui uma live stream Com missões só secundárias Ok, pessoal? E entretanto Eu mudei a minha montada Mudei a minha arma principal Agora tenho uma espada totalmente diferente E daquelas mesmo manhosas Que derrete basicamente os... Derrete completamente os adroçares Ok? Nós já matámos o sacerdote Um... 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 Ou lá como é que o gajo se chama E o meu cavalo é um bocado pós estúpido Ok? E agora vamos lá falar com o homem E a Zé... Não deite-se as pessoas ao show, maluco Vamos falar então aqui com o Epsa Para dar continuidade aqui à história principal Siga Sim, vamos lá Vamos lá ver o que é que nos vai reservar então Nesta caminhada tão longa Como diz aqui o Epsa Para... Um novo ponto Um novo local, ok? E podemos sempre vir para trás Fazer as missões secundárias E... Avançar... Aos poucos na história Gradualmente na história Pessoal Eu estou em pulgas É para o Call of Duty 2, ok? E aí Eu estou em pulgas É para o Call of Duty 2, ok? E aí Especialmente o que é conhecido como o Snake Como você encontrará esses homens? Aya Aya Estou atrapando-os em Alexandria Alexandria Eu tenho que encontrá-la Ela disse que ela iria visitar a sua esposa Na grande biblioteca Grande biblioteca? E ela disse que se você vier Para lhe dizer uma palavra Serapis Serapis O Deus que os gregos e os egípcios compartilham Claro Eu sei E Vaik Faça algo sobre essa esposa Ah, está tão boa Está tão giro Goodbye, meu amor Goodbye Goodbye Goodbye, meu amor Goodbye Ok E agora pelos vistos Vamos imediatamente para o outro lado Ok? Para Alexandria Ok, primeiro espaço Oh, porra Leila, você precisa refilhar a Cyclusporin Stat Leila Wakey, wakey Wakey, wakey Baby, baby Pois, pessoal Nós não podemos esquecer que estamos no Animus Ok? E que o Animus é importante Ok? Fabricães, bem O Animus, portanto, foi criado da Besteira do Madrid Cá está, estão a ver Nós estamos no Animus Leila Come on back Leila, você está com a minha? Diz-te de não me chamar A coisa é, a maneira mais rápida de receber a sua atenção é de te machucar Tomas é esta tipo o nosso Ok, você precisa de uma descança O Animus está te rejeitando Uhhh Você está com medo Sim, mas as suas cintas não são Não é uma coisa que a Cicla foi nascida antes de se desligar Sim, Nurse Giri Isso é o médico, Giri Então, agora vamos ir Mulher Pelos vistos já De Siwa Exatamente Estou estompeda De qualquer forma, nada disso não vai importar se você é comatoso, agora vá pegar o Cyclosporin Ok, temos que ir tomar não sei o que é Mesmo do hotel E agora O que eu tenho que fazer Claro que quero voltar ao Animus Vamos lá, vamos lá voltar então ao Animus e ver o que é que isto nos vai levar a fazer O bem é que não é Siga, volta, siga Afinal já conhecemos Tipo A nossa linha ok Esta é a Porque o Animus funciona é Linhagem Neste caso Pessoas relacionadas Sim, com relação de DNA Que significa que O bem é que é um antepassado daquela rapariga Ok, por isso só ela é que consegue Ela ou alguém Um irmão Ou uma coisa parecida É que consegue Digamos Aceder ao Animus E vivenciar as memórias Do Do Bayek ok É assim que funciona Digamos o Animus Em todos os Assassin's Creed ok Vamos então Supostamente até Alexandria Ver o que é que vai Fucking acontecer Ok Ai só agora é que eu vou começar o jogo Está certo Brutal pessoal Só agora é que supostamente Começa verdadeiramente o jogo Olha a nossa águia É tão linda Meu Deus Arredor de Yamo 48 anos antes de Cristo Jesus Ela é mesmo É mesmo As águias são mesmo animais majestosos pessoal Porquê que eu estou com um camelo Se eu supostamente tinha um cavalo Ok Eu posso comprar cenas na loja Essa parte eu já sei Eu preciso proteger esta grande terra Alexandria É a puta Isto é nível fucking 10 És Ui isto é nível fucking 10 Balhotos E vejam bem a diferença de onde eu estou Aí Asás isto é nível fucking 10 mano Como é que eu vou chegar ao nível fucking 10 É isso Eu preciso encontrar-as ambos Ei, não vai dar para fazer isto. Muito honestamente, pessoal. Encontre-se com o Manahead no templo. Ok, então vou me encontrar primeiro com... Vou fazer aqui uma missão secundária, ok? Já para... Ui, desculpa. Para limpar aqui a tanga, vou fazer antes aquela missão do... Do templo, que é nível 6, para ver se vai subindo um bocadinho, ok? Por isso vamos então até ao templo. Oh, José, não vais por aí, não brindes comigo. Corta já aqui caminho. Ok? Mas já estamos em Alexandria, o que significa que eu vou ter que fazer aqui algumas missões depois secundárias em Offensiwa, ok? Para poder ir então falar com a outra maluca. Está um bocado maluco, o meu camelo. Vai, manda-te lá para o objetivo. Mas pronto, já estamos na Cidade Nova, já vimos aqui a cena da cutscene, não é? A cena da cutscene do nosso, digamos, da linhagem da família. Supostamente aqui, acho que não temos grandes inimigos, só em Siwa. E o meu camelo é um bocado estúpido. Olha ali um gato, viram um gato no chão, pessoal, brutal. Sarrete Radarze de Zarde. Ok, eu vou sair daqui e agora vou a pé. Vamos lá ter aqui com um homem, com este maluco. Vamos falar com ele. Vamos ver o que é que vai então aqui acontecer. Deve haver aqui uma cutscene, quase certeza, porque isto tipo, como chegámos a um novo ponto, normalmente tem sempre uma cutscenezita a mostrar aqui a cena, o que é que se vai passar, digamos assim. Já está. Menahead. Como é a sua família? Menahead. Os filhos parecem crescer mais maior por um minuto. Minha esposa e eu temos as mãos fullas. E você? Há alguma notícia de... Nada. Eu me esqueço. Há tantas coisas na sua vida, melhor não se falam. Me desculpe. Eu digo pelo seu garb, que você foi promovido. Ah, sim. O high priest, em sua graça, me fez o seu segundo. E a minha rank não é a única coisa que ele mudou. Você deve ver o templo. Você me dará uma cura? Claro, claro. No momento do seu prazer. Você pode me ver o templo? Vamos lá, vamos lá. Não vai dar cegada, nem nada. Porrada, isso aqui nesta zona. É que dava jeito de dar aqui um bocado de porrada. Eu confesso que meus pensamentos são, às vezes, inútil. Dava jeito de haver aqui um bocado de pera. Vamos rezar aos deuses. Olha os putos, todos cheios de medo. Brutado. Vanquished by a gang of rapians, hein? Silence as gafas. Uncle Bayek! Uncle Bayek! Hello Uncle. The jewels of my life, why have you left your mother's side? Pick me up, Uncle Bayek! Ahhhh! Sit down, there is no need to attack a man from behind. We are not numbering in 4 to 1. Huh? You told us to secure every advantage possible over a danger's foe. Yes, yes, yes. And I am very dangerous. Dangerous! Brutado. Ok, tenho que encontrar os filhos do coisa. Ui, 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 ui. Um já está. O outro já está. Porra bem, eles estão para aqui. Porra, está-me a dar um baila a águia que nem é bom. Estão, meu? Oh, caralho, eu ainda não consigo controlar bem a águia. Estão, eu já estava a apontar para ir a lá, vai dar tempo, Sérgio. Mas está tudo. Mas está tudo. Ok, já está. Siga. Já tenho os filhos todos do gajo localizados. Vamos já encontrar aqui o primeiro. Onde está o próximo? O próximo está para aqui. Também já te vou encontrar. E aí, puto, fostes ter ao poço? Também já postes? Também já postes? Eu queria esconder, mas agora eu não posso voltar. Estou com medo. Estou calmo. Eu vou te ajudar daqui. E aí, como é que eu vou ajudar o puto, meu? Mano, está preso num poço porque é estúpido, Sérgio. Oh, que caralho. Bem, deixa-me ver os outros e já trato da vida daquilo. Bem, a sério? E aí, a sério? Quer dizer? Eu é que tive que safar o raio do meio da hiena. Está certo. E este também veio aqui para cima e de certeza que me consegue descer. Asina? Você deve sair daqui daqui. Este seria um bom lugar para ver as estrelas. Sem dúvida. Apenas os preços foram permitidos aqui. Você sabe disso? Sim, mas eu quero ver... Hush, come down now. We can watch stars from the riverbank. Ok, agora eu tenho que safar o puto do poço. Claro que tenho que ir safar o puto do poço que não estou... Tem que ver como é que vou fazer. Deixem-me lá entrar outra vez aqui dentro. Estão vindo, não dá para pegar em ti? Estão vindo, não dá para pegar em ti? Oh, que caralho, agora como é que eu vou safar o raio do puto do poço que está aqui? Siga. Obrigada por ter cuidado. Ok, já está. Vamos falar com o gajo outra vez. Volta. Vamos falar com o Manahat outra vez. Olhe. Olhe. A fraude abriu no teu mercado. E você disse que não pode fazer nada? As ações do mercado são além de mim. Falem mais com o perigo. Precisa. Você tem provado a muita falsa como as suas mamães. Oh meu Deus. Manahat, o seu prude está entregada de seguro de casa. Obrigado amigo. Vou ter que lhe dar a porrada mas pronto Dead cats? Os gachos vendem gatos mortos meu Nível 8 pessoal já estamos lá quase ok Já estamos lá quase vamos só ver aqui que melhoria é que vamos fazer Nas habilidades eu já tenho aqui algumas Mas agora começa a ter alguma dificuldade em saber o que é que é de fazer Deixem-me ver aqui Eu tinha para aqui umas cenas que queria ter pessoal Pois só que este são dois pontos Ok pessoal não faço ponto de ideia por isso se calhar vou deixar para depois fazer com outros Com outros pontos ok E eu acho que ainda não acabou esta parte da missão para ser sincero Ou então ele vai me dar outra missão secundária Já que é possível que fazemos noutro Face em off Talvez face em off ok E depois trago Digamos trago A missão principal para o canal Ou então faço esta a B porque é um Digamos é uma continuação daquilo que nós vimos neste episódio Nesta missão E depois fazemos a missão principal ok Pessoal muito obrigado a todos que têm dado apoio Não se esqueçam de continuar a apoiar com o vosso like É super importante para o canal O vosso like ajuda imenso a divulgar o canal e tudo ok Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam que hoje não temos live stream Vemo-nos no próximo vídeo numa próxima live malucos Zero out Tchau Tchau